Temos aqui um Corito Ossauro, e aqui pro lado tem um Triceratops, e também, pelo que parece, tem um Drill, eu acho que é. E eu tô pensando em caçar aquele Corito, porque ele vai dar mais carcaça pra gente. Então eu vou pegá-lo, vamos lá. Vamos atrás. Aqui tá o menino. E começou a correr já. Enquanto isso, os outros ali do lado. Ainda bem que eu decidi caçar esse aqui que tá sozinho, porque senão eu teria que enfrentar o Triceratops. Pronto. Mordi ele aqui, e estamos com o nosso Daspleto já se alimentando, ficando grandão pra poder enfrentar as outras criaturas. E opa, parece que ali na verdade tinham dois Triceratops. Pronto, já dei um grito também pra ver se tem outro Daspletossauro pra vir pra cá. E vamos sentar aqui, ó. Agachadinho agora. Ah, mal faz. Agora que eu percebi, tem um pântano ali, ó. De repente eu posso dar uma olhada pra ver se eu encontro algum predador e tentar tomar aquele território pra mim. Ó, vamos nos alimentar aqui um pouquinho mais. Estou indo agora em direção ao pântano. E os Triceratops estão olhando pra mim. Vou passar correndo aqui, ó. Será que eles vão me atacar? Eita, nossa! Tá vindo já correndo. Tá brabo. Eita, corre! Agora sou eu que tô sendo caçado. Aí, consegui chegar aqui no pântano. E o Triceratops parou de me seguir. Perfeito. Vamos indo aqui, ó. Será que dá pra tomar essa água? Eu acho que não. Tá muito suja. Vamos dar mais uma aceleradinha. E eu acho engraçado o jeito que a gente corre. Meio desengonçado. E olha só, eu dei de cara aqui com um tronco. Que dá muito pra morar, sério mesmo. Eu até consigo entrar aqui, ó. É, não dá pra ir muito longe. Eu acho que só aqui. Ah, que bonitinho. E é de frente pra um pântano ainda. Mas o problema é que eu não posso ficar parado lá. Porque eu tô precisando tomar água. Então eu tenho que procurar aqui uma fonte pra gente. Tanto de alimento quanto, né, de água mesmo. Então, eu acho que pra cá, ó. A gente pode encontrar alguma coisa. Vamos correndo, atravessando aqui. E vamos ver se tem algo. E olha só, por sorte, consegui chegar aqui. Em um local para beber. Vamos lá. Aí, ó. Pronto, perfeito. Conseguimos até saciar. Mais um pouquinho. Aí. É, e pelo visto eu vou ter que caçar mais alguma coisa. Já tô com fome, ó. E já dei de cara com um predador aqui. Ô, já saiu correndo. Não, não, não. Volto aqui. O bicho só me enxergou e vazou. Aí, peguei. Eu acho que é um nano tirano. Mordi. Não, errei. Nossa. Conseguiu me driblar. Ah, vem aqui. Aí, consegui pegá-lo. Muito bom. Agora vamos nos alimentar. E aí, 100%. Temos agora alimento e água em abundância. Então a gente vai poder ficar aqui um pouquinho. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pro lado. Não. Acabei de encontrar aqui uma carcaça. Eu acho que é de um Triceratops. Vamos lá. Vamos comer. Ih, rapaz. Ela tá... Nossa. Eu acho que eu... Ih, eu não deveria ter comido isso. Parece que ela tá aqui há muito tempo. Então, acaba que ela tá meio podre. E a gente pode se infectar. É, pelo menos eu não comi muito e não me infectou. Vamos sair daqui. Bom, se faz tempo que ela tá ali, significa que o predador que atacou ele já foi embora. Senão ele teria devorado toda a carcaça, né? Não ia deixar ali. É verdade. Eu vou atravessar agora para o outro lado. Vamos lá? Aí. Já vamos nadando aqui. Vamos olhar se tem alguém seguindo a gente. Pelo que parece, não. Tô ficando cansado também. Eu só não quero afundar. Então eu vou tentar chegar do outro lado aqui. Super rapidão. Tá, não tem nada. Não. Beleza. Chegando aqui. Maravilha. E olha só. Pelo que parece, não tem ninguém, ó. Eu não sei se eu deveria ter vindo pra cá. Bom, eu vou fazer a volta ali. Vamos só explorar para ver se eu encontro algo. Mas parece que temos um Nazuto ali, ó. Vamos pegá-lo então. Aproveitar que ele está de costa. Vamos ver. Ó. Tá ali, ó. Eu acho que ele me viu. Não, não me viu. Cheguei aqui na moralzinha. Será que é o Nazuto? Na verdade, eu acho que é um Triceratops menor. Vamos ver. Vou atacar ele. Foi. Agora. Aí. Nossa, velho. Ele veio pra cima. Ah. Toma, mordi. Aí, eliminei. Que susto. Eu achei que o cara ia me eliminar. Sério. Haha. Eu acho que esse aqui que é um Triceratops. E aquele que a gente viu antes é o Nazuto. Eu devo ter confundido só. Mas enfim, os dois muito agressivos. Caraca. O cara veio reto em mim, velho. Vamos comer mais um pouco. É, agora já não dá pra se alimentar, ó. Vocês podem ver que tá zero ali, toxicidade e tudo mais. E a carcaça também não tem nada em cima, ó. Ó, se eu comer aqui, nem cresce. Então, acabou. Infelizmente, já apodreceu. Muito rápido. Vamos pro próximo. Aqui o negócio é voraz, né? Porque, tipo, tu caça, se alimenta e já fica com fome de novo. Super rápido. Sinistro. E opa, temos um Acro e outro Triceratops. E o cara já tá vindo. Ah, vou ter que lutar com ele. Toma. Toma. Mais mordida. Ah. Caraca, velho. Esse me acertou legal. E agora tem aquele ali, ó. Será que esse aqui a gente elimina? É um Acro, velho. Opa. Veio correndo. Tá brabo. Ó a velocidade do cara. Vamos ver. Eu vou tentar morder ele. Mas por que eu sinto que não é uma boa ideia? Nossa. Ele tá vindo aqui. Vamos fazer ele bater a cabeça na árvore. Ô, não deu certo. Aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Aí vamos girar. Opa. Quase que ele me pegou. Nossa. Quase, galera. Agora. Toma. Morde ele. Tô mordendo. Aí. Nossa, ele vai me eliminar. Corre. Ah, foi uma péssima ideia. Me desculpe. Ó o cara. Ó o jeito que ele tá. Ó o jeito que ele tá vindo. Ai, tá. Eu só vou embora agora. Correndo. Eu acho que eu vou eliminar esse aqui, ó. E aí eu pego a carcaça dele. E me recupero com isso. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo antes. Vamos lá. Desculpa aí, Coritossauro. Mas tu vai ser a comida. Aí, eliminei. Vamos comer? Aí, ó. Pronto. Podemos voltar para a batalha. Vamos ver. Tá. 100%. Vamos lá. Vamos tentar eliminar. Agora sim. Vou eliminar o Acro. Vem aqui, Acrinho. Agora tu vai ver. Ó, ele tá chegando. Ele tá chegando. Toma. Já cheguei mordendo. Aí. Mais mordida. Ai. Não, eu tô com o sangramento. Corre. Corre, corre. Não deu certo. Tá, eu vou ter que catar outro agora. Ou será que a gente consegue se alimentar de novo aqui? Vamos ver. Aí, ó. Beleza. Deu certo. Muito bom. Voltamos agora para a batalha. Será que a gente consegue derrubá-lo agora? Toma. Eliminei. Tudo bem que a gente teve que dar uma leve, né? Troladinho. Uma leve estratégia. Isso aqui tudo é estratégia, na verdade. Conseguimos derrotar o Acro. Muito bom. E agora tomamos todo o território para a gente. Daspleto agora é o líder supremo desse local. Foi muito irado, galera. Lutamos bastante. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Foi divertido. Na moral, a gente explorou muita coisa. Lutamos muito. E caçamos também. Além, claro, de utilizar altas estratégias para poder vencer deste predador supremo. Aqui da ilha. E, olha só, encontrei aqui o local abandonado. Parece que aqui pegou fogo. Vamos ficar nessa redondeza, né? Tem comida agora e água aqui em volta. Então é perfeito para a gente. Mas, bom, então é isso. Valeu e tchau. Fui. Forte abraço. E aí E aí E aí